Queria Todas as palavras que eu ouço dos seus olhos Não tem vida, não tem sonhos E nem emoção Como dizer a um coração apaixonado Que este alguém que está do lado nada sente por você E que é melhor buscar paixão outro carinho Pois a dor de ser sozinho faz a gente enlouquecer Mas tenho medo De mergulhar na solidão de outros braços De repartir a minha vida em mil pedaços E não achar o rumo certo de voltar Eu tenho medo De acender mais uma vez o meu sorriso Depois deixar outra pessoa sem juízo Molhar de novo de saudade o meu olhar Não faz assim Não me devore com tamanha crueldade Já sofri demais Eu te amo sim Meu coração ainda quer você pra mim Se não quiser O meu amor Deixe que eu morra de saudade Pra sofrer demais Eu te amo sim Meu coração pede um tempo Pra sorrir Mas tenho medo De mergulhar na solidão de outros braços De repartir a minha vida em mil pedaços E não achar o rumo certo de voltar Eu tenho medo De acender mais uma vez o meu sorriso Depois deixar outra pessoa sem juízo Olhar de novo Olhar de novo De saudade o meu olhar Não faz assim Não me devore com tamanha crueldade Já sofri demais Eu te amo sim Meu coração ainda quer você pra mim Se não quiser Se não quiser O meu amor Deixe que eu morra de saudade Já sofri demais Eu te amo sim Meu coração pede um tempo Pra sorrir Já sofri demais Eu te amo sim Meu coração pede um tempo Pra sorrir Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Obrigado.